A primeira entrevista de João Mário ao fim das primeiras sete semanas de Benfica é na BTV. Olá, João Mário. O que é que mais o surpreendeu nestas primeiras sete semanas de Benfica? Muita coisa, para ser sincero. Eu conheci o clube, mas não conhecia o clube por dentro. Talvez as infraestruturas que o Benfica tem, a organização, surpreendeu-me bastante a grandeza do clube e sem dúvida que o Benfica tem todas as condições e dá todas as condições aos jogadores para estarmos só focados naquilo que controlamos, que é o trabalho, o treino, o jogo, o trabalho de campo e surpreendeu-me bastante a grandeza do Benfica. Gostava de perceber como é que foi o primeiro impacto quando chegou ao Benfica. Vinha de um clube rival, tinha jogado na época passada. Por outro lado, aparenta ser uma pessoa muito serena, muito calma, mas nestes momentos, o que é que se sente quando há um momento destes tão marcante numa carreira, quando chega ao Benfica? Estava nervoso para entrar no balneário? Partilhe lá um pouco como é que foi. Eu sou uma pessoa muito calma por natureza. Acima de tudo, acho que cheguei ao Benfica com certeza daquilo que queria, com consciência tranquila, então ajudou bastante o processo inicial. Muita gente me ajudou também, o facto de conhecer muita gente que trabalha no Benfica já, que tinha trabalhado comigo antes, ajudou. Alguns colegas que já tinha partilhado o balneário na seleção, alguns menos. Então isso tudo foi importante para que o meu começo fosse tranquilo e tinha também a convicção de que era importante entrar bem no Benfica e as coisas correrem bem. O João Mário parece que está no Benfica há muitos anos e acabou de chegar, não é? A que é que se deve essa forma, essa naturalidade com que se impôs no Benfica? Principalmente deve-se muito também ao facto de já ter trabalhado com o Míster. Acho que isso é um fator que faz muita diferença, principalmente em campo, para estar tão adaptado à equipa. Obviamente que não estou tão adaptado ao clube ainda, porque cheguei há pouco tempo, mas acima de tudo, falando mais daquilo que é o jogo, o facto de já conhecer as ideias do Míster, conhecer alguns colegas, fez com que me adaptasse mais rapidamente ao Benfica e sem dúvida também tenho que agradecê-lo, porque ajudou-me bastante na adaptação. E é o mesmo que tinha conhecido quando trabalharam juntos no Sporting? É o mesmo Jorge Justo sempre? Ou nota alguma diferença no Jorge Justo? Não, acho que é exatamente o mesmo. Ele tem uma exigência muito grande, não só a nível do trabalho de campo, de treino, mas para com o clube todo é uma pessoa ímpar, porque consegue meter uma exigência muito grande no clube todo e isso é muito difícil no futebol, já passei por vários clubes e sem dúvida que o Jorge Justo consegue meter uma exigência muito grande só com a sua presença e só com a maneira como todos sabemos como ele trabalha e não é fácil num clube tão grande como o Benfica, claro. O João Mário já disse que está confortável nos dois sistemas táticos utilizados neste momento pelo Jorge Justo, o 3-4-3 e o 4-4-2, mas o que eu lhe pergunto é o que é que muda na forma de jogar do médio e do corredor central, onde normalmente tem jogado, de um sistema para o outro, se é que muda alguma coisa? As ideias a nível do meio campo não são muito diferentes. Aquela posição, tanto num sistema como no outro, é uma posição muito de equilíbrio, é uma posição que não é tanto de equilíbrio, é mais uma posição de equilíbrio. Então, o que muda é que normalmente quando jogamos com três defesas, ou com cinco neste caso, tens um pouco mais de liberdade ofensiva. No 4-4-2 tens de ter uma responsabilidade ainda maior, porque facilmente se desposicionas um pouco, consegues desorganizar a equipa e é isso que tento sempre, tanto num sistema como no outro, não fazer. Mas, se calhar, com cinco defesas consegues ter um pouco mais de liberdade, sim. O que é que acrescentou à equipa e ainda pode acrescentar mais? Não, tento sempre, jogando naquela posição, tento sempre ser um organizador de jogo, acima de tudo, uma das minhas principais características é fazer com que a equipa tenha mais bolas, é algo que eu me identifico bastante, é algo que também conheço muito pelas equipas do Míster e, acima de tudo, também tento não ser alguém que desequilibra a equipa, porque é fundamental termos um bom processo defensivo. São essas equipas que ganham títulos e é isso que me interessa. Aos 28 anos, um jogador ainda treina o passe e recepção, porque fala-se muito da qualidade do seu passe, de saber ter a bola, gerir os ritmos do jogo. E se ainda se treina ou já está tudo acumulado e sai já naturalmente? Tudo se treina, obviamente, que no meu processo de treino não é uma preocupação um passe e a recepção, se calhar é muito mais um processo de finalização, algo que eu posso sempre melhorar. Acho que o passe e a recepção já é uma naturalidade, mas tudo se treina, obviamente, se não repetires e desde escolinhas que repito tanto passe e recepção, tanto passe e recepção, que já é uma naturalidade. Acima de tudo, o meu foco está muito mais naquilo que eu posso melhorar. A melhor época em relação aos números do João Mário foi em 2015-16, faz 45 jogos, o máximo de jogos, faz 7 golos e 10 assistências. Acha que vai superar esta marca nesta temporada ou não liga muito aos números, não pensa muito nas estatísticas? Sem dúvida é uma boa base, foi com o mesmo treinador, obviamente gostaria de superar, foram bons números, mas acredito que este ano até a nível de jogos possamos fazer mais, a nível de golos e assistências também espero que possa sobrar essa barreira, mas acima de tudo, assumo muito mais como um jogador de equipa, porque é aí que eu posso realmente fazer a diferença e acima de tudo gostaria de ser campeão, claro. Há muitos jogadores que pensam nos números também, nas estatísticas, o João Mário não pensa muito nisso? Não, penso, obviamente, tenho noção que é uma coisa que eu posso melhorar, mas, obviamente, se me perguntar se eu prefiro ser campeão e ganhar vários títulos este ano ou ter grandes números, diria-te que preferia ser campeão e ganhar um ou dois, três títulos pelo Benfica, do que propriamente estar muito preocupado com os números. Vamos recuar àquela noite de Eindhoven, que encheu de orgulho os benficistas, uma grande noite europeia face às circunstâncias. Que lugar é que reserva, na hierarquia das suas noites europeias, são 24 pelos clubes, aquela noite de Eindhoven? Não, foi especial, sem dúvida, porque por tudo o que aconteceu no jogo, principalmente depois da expulsão, só uma grande equipa, só uma equipa com grande capacidade de sacrifício, só uma equipa madura, é que conseguiria superar aquela eliminatória, porque jogávamos contra uma equipa super ofensiva, uma equipa que nos tinha criado bastantes dificuldades na primeira mão e, acima de tudo, foi um jogo que valeu muito por aquilo que fizemos no Estádio da Luz na primeira mão, ganhámos aquele jogo e sentiu-se um pouco de receio à volta, porque estávamos a jogar contra uma grande equipa, mas a equipa sempre acreditou que podia passar e tivemos que nos agarrar uns aos outros para conseguir superar um grande adversário. Vimos aquelas imagens extraordinárias ainda no relevado, mas depois aquelas mais marcantes foram mostradas já depois do jogo, no dia a seguir pela BTV, quando os jogadores, de forma emotiva, muito sentida, festejaram aquela qualificação para a Liga dos Campeões. O que é que vocês sentiram? Tiraram dali um peso de cima, que carregavam aos ombros, sentiram um alívio, o que é que sentiram naquele momento? Sim, eu não estive cá o ano passado, mas tenho perfeita noção daquilo que aconteceu no Benfica, então acho que havia grande pressão para conseguirmos o primeiro grande objetivo da época. Foi um mês muito difícil, um mês com muitos jogos, obviamente que tínhamos começado bem o campeonato, tínhamos superado o Spartak, mas não entras numa Liga dos Campeões, podia criar algum tipo de instabilidade, tanto com os adeptos como para a equipa, e sentíamos o peso dessa responsabilidade, obviamente, o Benfica é uma equipa que tem que estar na Liga dos Campeões, assumimos esse desafio, e talvez um pouco por essa pressão, a seguir ao jogo foi um alívio muito grande para todos. E isso pode libertar a equipa também para um futebol ainda melhor? Claro que sim, a equipa tem muita margem de melhoramento, começamos agora à época, é que é normal que algumas coisas ainda não estejam afinadas, mas o processo defensivo está muito bom, queremos melhorar agora no processo ofensivo, sabemos que somos uma equipa muito, normalmente as equipas do Misa são sempre muito ofensivas e fazem muitos golos, e é nisso estamos focados agora. Já são conhecidos os adversários da fase de grupos da Champions, o que é que pensou quando tocou o Barcelona, o Bayern de Munique, o Dinamo de Kiev, são históricos, por um lado, por outro lado, onde é que coloca a fase que o Benfica na Champions, a partir daqui? Não, obviamente, olhando para o nosso grupo, e olhando para aquilo que é a grandeza do Bayern e do Barcelona, não desrespeitando o Dinamo de Kiev, obviamente, será sempre um grupo muito difícil, mas temos as nossas ambições, acima de tudo, tenho a certeza que os jogos em nossa casa serão sempre muito difíceis para eles, também sabemos da dificuldade do que é jogar em Camp Nou, jogar no estádio do Bayern de Munique, a deslocação à Ucrânia, mas temos ambições e queremos deixar os benficistas orgulhosos. Mas é isto que os jogadores querem, os grandes jogos. Exatamente, eu acho que é a Liga dos Campeões, estando lá, tu sabes sempre que vais apanhar grandes equipas, e eu pessoalmente fico muito contente por jogar este tipo de jogos e por jogar contra estas grandes equipas. Fala-se muito na diferença, sobretudo do jogo jogado, entre Champions e os jogos de consumo interno, digamos assim. O que é que é realmente tão diferente para quem está em campo? Porque toda a envolvência nós já sabemos, basta ouvir o lino das Champions, mas para quem está em campo? Acima de tudo, a nível de intensidade é muito diferente jogar em Portugal ou jogar na Liga dos Campeões. Uma das coisas que podemos melhorar, claramente, em Portugal é os árbitros deixarem jogar mais. Obviamente, podes dizer, os jogadores também atiram-se muito para o chão ou param muito o jogo, mas quem tem a decisão são os árbitros, então parte um pouco deles a fazer com que o jogo seja mais corrido. Têm melhorado bastante, mas ainda temos margem para melhorar nesse aspecto. Acima de tudo, lá fora o jogo não para. Olhamos o exemplo do jogo com o PSB fora, aquilo foi um jogo de alta intensidade. É um jogo que, à exceção dos jogos grandes em Portugal, é difícil de existirem jogos assim. Então, passa muito também pelos árbitros melhorarem nesse aspecto. Demora mais a recuperar do desgaste físico e psicológico depois de um jogo como aquele do PSV ou como será certamente com qualquer uma das três equipas que o Benfica vai ter? Sim, não há comparação possível. Obviamente, temos bons jogos em Portugal, mas é completamente diferente jogar contra o Tondela ou contra o Aroca em casa ou jogar contra o PSV e Barcelona e Bayern, porque são jogos que te levam a um nível físico diferente e especialmente a nível mental também torna-se diferente. Isso leva-me para uma outra questão, porque muitas vezes fala das dificuldades não apenas no Benfica, não apenas em Portugal, um pouco por toda a Europa das equipas que estão nas Champions ou nas provas europeias, da mudança de chip. Cá está, jogar contra uma equipa de menor expressão em Portugal no fim de semana, a meio de ter um grande jogo de Liga dos Campeões, depois voltar a outro jogo, enfim, com uma equipa menos cotada a nível nacional. Isso para vocês não é um perigo também? Essa mudança de chip é assim tão difícil para vocês? Que mecanismos é que encontra para não quebrar depois no campeonato? Sim, acho que não. Acho que toda a gente tem noção que o principal objetivo do Benfica, o primeiro grande objetivo é ser campeão nacional e se tu queres ser campeão nacional não te adianta nada fazeres um bom jogo contra o Barcelona e depois não conseguires ganhar o resto dos jogos em Portugal. Não vou falar dos jogos grandes, obviamente que a motivação aí tem que estar, e está sempre no alto, mas também tens de ter motivação para ganhar os jogos pequenos porque são eles que te dão o título de campeão. Então, obviamente, acredito que o Benfica pode sempre fazer uma grande campanha na Champions, mas o principal objetivo é ser campeão nacional e aí tens de ter motivação para jogar contra todas as equipas em Portugal e vencê-las, senão não adianta de nada fazeres uma boa Champions. O João Mário, para além da carreira em Portugal, já jogou quatro anos no estrangeiro, na Itália, na Rússia, na Inglaterra. O jogo jogado em Portugal está muito aquém do que se pratica lá fora ou realmente não é bem assim e nós desvalorizamos aquilo que temos? Qual é a opinião que tem? Sim, comparado com a Itália e com a Inglaterra, talvez está um bocado aquém. Ainda somos um campeonato que há muitas faltas, há muita paragem de jogo. Agora com isto do VAR ainda se demora muito tempo a decidir. São tudo aspectos que podemos melhorar, obviamente, mas está a melhor. Temos muita qualidade na nossa liga, também temos que olhar pelos aspectos positivos. Temos árbitros a melhorar, temos jogadores a melhorar, a liga está a melhorar e se calhar é nesses pequenos detalhes que nos temos de focar. No jogo corrido, acho que toda a gente que está a ver o jogo prefere que a decisão do VAR seja mais rápida, que o Árabe deixe correr um pouco mais o jogo porque só assim é que podemos melhorar a liga. E com jogadores como o João Mário, que acabou por escolher a liga portuguesa continuar em Portugal no Benfica quando tinha outras hipóteses. Sim, obviamente, olhando para aquilo que foram as equipas que me foram aparecendo e também de outros campeonatos, até é verdade, se calhar campeonatos mais competitivos, mas olhando para a grandeza do Benfica, achei que era a opção ideal para continuar a minha carreira e apesar de ser uma escolha difícil, tenho a certeza que foi a mais acertada. E o que é que será, na sua perspectiva, uma boa época do Benfica? Acho que, sendo pela exigência do clube e por tudo mais, só será uma boa época se ganharmos o campeonato. Ou melhor, não só será, mas esse é o principal objetivo desta equipa, olhamos para o nosso plantel e sabemos que a expectativa é alta, então temos que apontar sempre para ganhar o campeonato porque, menos que isso, tenha certeza que não será positivo. O Benfica tem Rui Costa como presidente atualmente, desde que chegou, inclusive, apesar de tudo o que aconteceu no Benfica nos últimos tempos, há uma certa estabilidade que se nota atualmente, mas a questão do Rui Costa presidente leva-me a outra questão porque ele foi um grande jogador de futebol. A relação que tem ou que os jogadores têm com o Rui Costa é de jogador-presidente ou consegue-se ter também uma relação do atual jogador com um ex-grande jogador? Falar de futebol, enfim, do jogo? Sim, neste momento, principalmente porque há muita gente que trabalhou com ele em outras funções há uma proximidade muito grande com o presidente Rui Costa. Se calhar daqui a uns anos com o aparecer de novos jogadores o verão de forma diferente, mas eu vejo e aquilo que vejo na equipa é que ainda sempre tem grande proximidade com ele porque realmente ele sempre teve essa proximidade com todos os jogadores e acho que não foi por mudar de vice-presidente para presidente que mudou. Ele está sempre muito próximo da equipa, é um grande apoio e é uma grande referência para nós pelo jogador que foi, pelas funções que agora desempenha e acima de tudo destacaria a proximidade que ele tem com todos nós. Há pouco falou da época difícil que o Benfica tinha e qualquer pessoa percebia mesmo estando noutro clube mas esta início de temporada em que o Benfica está a fazer o que é que provocou no balneário? O que é que se sente hoje? Há uma mudança também de chip no balneário de maior confiança atendendo aos resultados no arranque da época para que seja aquela época que toda a gente espera? Sim, não consigo fazer a comparação porque não estive cá mas olhando para aquilo que trabalhamos e acho que esse tipo de coisas tu consegues sentir se estiveres dentro de um grupo que é otimismo não sei se houve uma mudança de chip mas há um grande otimismo porque olhamos à volta e sabemos que temos todas as condições para ser campeões em Portugal não será fácil mas olhando para o nosso plantel acreditamos plenamente nisso sabemos que temos coisas a melhorar obviamente não a escondemos também mas acima de tudo vemos uma grande margem de progressão no grupo e isso deixa-nos confiante O João Mário Longo da sua carreira jogou com estive a fazer as contas nove números na camisola de Freds no Benfica vai jogar ou está a jogar com o 20 que já foi do Simão Sabrosa do Di Maria do Gaitan do Guedes porque é que escolheu o 20? Exatamente por isso olhei para os jogadores que sempre gostei do Benfica desde o Di Maria o Gaitan o Gonçalo Guedes o Simão e queria jogar com um número especial não queria jogar com um número que não me identificasse e olhando para esses jogadores identifiquei-me e foi por aí a escolha de número O João Mário foi campeão da Europa por Portugal em 2016 mas entretanto há quase dois anos que não era chamado à seleção nacional agora foi chamado para estes próximos jogos já tinha perdido a esperança uma vez que também não esteve no último campeonato da Europa? Não, a esperança nunca a perco porque sei que sei que tenho qualidade para jogar na seleção portuguesa sei que faço de alguma forma parte daquele grupo e acima de tudo acho que é muito menos de forma e também escolha de selecionador sinto-me mais confiante este ano sinto que as coisas também me estão a correr bem e tinha ainda uma esperança maior de ser convocado mas é como digo a seleção portuguesa hoje em dia é uma das seleções mais fortes do mundo muitas vezes só podem ser 23, 25 convocados e às vezes tens que respeitar os momentos de forma de outros jogadores e o Mundial é também uma meta inequívoca na sua temporada chegar ao Mundial claro que sim tenho a certeza que se fizer uma grande época no Benfica estarei sempre mais próximo de ser convocado é um foco jogar outra vez um Mundial estar outra vez num grupo por Portugal numa grande competição e acho que tens que ter sempre essa ambição sendo português sendo perfeitamente elegível para o selecionador tens que ter sempre a ambição de estar lá o João Mário enfim integrou esta equipa do Benfica nestes jogos foi um ciclo de 8 jogos em 4 semanas que é terrível mas agora vem a pausa das seleções há uma demandada de jogadores para as seleções nacionais isto acaba por ser positivo ou negativo no seu ponto de vista desta paragem quando o Benfica vinha com esta embalagem de uma boa onda de resultados acima de tudo a equipa conhece bem os processos daquilo que o Missar quer não acredito que o facto de parares uma semana e meia e estares a trabalhar uma semana e meia na seleção irá mudar muita coisa todos conhecemos as ideias já existe grande conhecimento daquilo que o Missar quer então não acredito que é sempre difícil o primeiro jogo se calhar a seguir à seleção porque há jogadores que vão para outros continentes e aí há esse problema mas a nível de conhecimento geral daquilo que o Missar quer não é por uma semana e meia sem trabalharmos que iremos perder isso O primeiro gol pelo Benfica foi no Estádio da Luz eu não sei se tem por hábito ir rever várias vezes os jogos os momentos mas foi marcando por ser no Estádio da Luz do novo clube Claro que sim o facto de estares a jogar no novo clube e o teu primeiro gol acontecer exatamente com também com a volta dos adeptos e tudo mais foi muito especial para mim são momentos que ficam marcados para sempre na tua memória e obviamente já revivi esse momento e já vi esse momento várias vezes e sem dúvida que foi muito especial O João Mário jogou no Estádio da Luz como rival e agora joga como jogador do Benfica já com público ainda não está completamente como todos queríamos mas vamos lá chegar quais foram as sensações também com este regresso do público depois de muitos meses a jogar sem um único adepto nas bancadas? Não, tem sido muito especial porque desabituamos um pouco aquilo que era jogar futebol com adeptos sem dúvida que mesmo ainda não estando completo consegues sentir o calor dos adeptos à vontade que eles têm de apoiar a equipa temos a agradecer-los pelo apoio eu pessoalmente não só no Estádio da Luz mas também fora tudo o que é redes sociais que me têm dado e tem sido muito bom sentir o carinho deles e agora só espero retribuir em campo que é aquilo que posso fazer E os adeptos já dizem que bem-lhe fica a camisela do Benfica Muito obrigado João Mário por esta primeira conversa depois de sete semanas de trabalho ao serviço do Benfica João Mário um jogador com classe dentro e fora do campo exclusivo na BTV e fora do campo Legenda Adriana Zanotto